O que é a história de São João de Brito? O que é a história de São João? O que mais tarde viria a ser o rei Dom Pedro II. Desde muito jovem que teve educação cristã. Com 11 anos ficou doente com gravidade. Sua mãe rezou a São Francisco Xavier e prometeu que se João se curasse, haveria de usar durante um ano o hábito religioso dos jesuítas. Obtido à cura, passou a usar a batina jesuíta. Entretanto, aumentava o seu amor a Jesus e o desejo crescente de se tornar missionário. Aos 15 anos, João de Brito entrou na companhia de Jesus. Passou os anos seguintes a estudar e surge a vontade de ir numa das missões de evangelização na Ásia para poder espalhar a palavra de Deus em terras distantes. Em 1668, faz o seu pedido para ingressar numa das missões da Ásia. Dê o pedido para ser aceito para poder embarcar na missão de 1673. Continuou os estudos e foi ordenado padre com 26 anos. Mesmo sabendo que seria um enorme risco, não hesitou em partir. A mãe tentou convencê-lo a não ir, mas sem sucesso. Estava determinado a seguir os seus ideais e as pisadas de São Francisco Xavier, mesmo que isso implicasse o martírio. A 25 de março de 1673, embarca em Lisboa e as dificuldades começaram logo na viagem, onde muitos dos seus companheiros vieram a falecer. Chega à Goa, na Índia, a 14 de setembro, numa viagem que durou quase seis meses. Os primeiros tempos naquele novo território foram de preparação para a sua vida de missionário, onde optou por um modo de vida despojado e simples. Dormia no chão, tinha uma alimentação muito frugal e para melhor se integrar com as pessoas, vestia-se com vales. O padre João de Brito começou-se por aproximar dos mais pobres, os párias, despertados pelas restantes pessoas da sociedade. Na Índia, a sociedade está devivida por níveis sociais, os castos. E quem se relacionasse com as castas mais baixas, seria igualmente desprezado e perseguido. Desta forma, para poder ganhar a confiança das outras castas, mais altas, passou a vestir-se como eles, deixando crescer no cabelo e aprendeu a sua língua. Fez a sua ação missionária, ajudou pessoas desfavorecidas, doentes e feridos de guerra. O seu trabalho era muito difícil, não só pelo clima, mas também pela perseguição que os cristãos eram alvos naquela região. Muitas das suas ações foram consideradas milagres, ajudando à conversão da população ao cristianismo. Em 1686, foi preso e condenado por não aceitar Shiva como o seu Deus. Quando foi apresentado ao rei, este percebeu que a palavra de Jesus tinha grandes virtudes e pretendia realizar o bem, decidiu libertá-lo. Passado pouco tempo, é informado que terá de regressar a Portugal e Roma para prestar contas do trabalho que estava a realizar. Contraviado, regressa e chega a Lisboa ao 8 de setembro de 1688, 14 anos depois de ter partido na missão. Foi recebido pelo seu amigo de infância, que agora era rei de Portugal, pelo Pedro II. Visitou as várias casas jesuítas do país para recrutar novos elementos para as missões e chega a encontrar-se com a sua mãe em Coimbra. Foi convidado pelo rei para ficar em Portugal, mas recusou. Em abril de 1690, o padre João de Brito parte de novo para a Índia, onde retomou a evangelização de novos povos em regiões que colocavam a sua própria vida em perigo. Ao ter ajudado, através da oração, um bríncipe que estava doente, este convidou-se ao cristianismo e foi batizado. O rei, seu pai, ao saber da notícia, ficou furioso e mandou destruir tudo o que fosse pelos cristãos e ordenou que prendessem o padre João de Brito a 8 de janeiro de 1693. A 4 de fevereiro, o rei manda matar o padre João de Brito. O local onde foi subitado passou a ser um lugar de prevenidação, porque a notícia da sua morte fez aumentar o número daqueles que queriam aderir à sua religião. Assim como o número de milagres associados ao padre João de Brito começou a aumentar. O seu processo de beatificação e canonização começou logo a seguir à sua morte, mas foi o Papa Pio XII que, em 1947, exatamente 300 anos após o seu nascimento, que lhe atribuiu o estatuto de santo ao padre João de Brito. O seu dia é celebrado a 4 de fevereiro. São João Paulo II, quando visitou Lisboa em 1982, lembrou São João de Brito do seguinte memória. Como não lembrar o exemplo de São João de Brito, jovem lisboeta que, deixando a vida fácil da corte, partiu para a Índia a anunciar o evangelho da salvação aos mais pobres e desprotegidos, identificando-se com eles e selando a sua fidelidade a Cristo e aos irmãos com o testemunho dos martírios. E é esta a história de um jovem que poderia ter tido uma vida de conforto e escolheu partir para terras distantes e perigosas para divulgar aos que sofrem e andam perdidos a boa nova na Palavra de Deus. Desejamos a todos umas boas jornadas! Todos os materiais estarão disponíveis no nosso site. E aí E aí E aí